Olá a todos, sejam bem-vindos, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar nossa aula de informática número 13, certo? E nossa aula hoje vai começar com a correção da atividade, certo? Na página 61 do nosso livro, nós temos essa atividade que foi passada, certo? E na atividade 1, está pedindo pinte o equipamento abaixo, que são considerados meios de comunicação. Acertou quem pintou esses dois, que é o telefone e o rádio, um radinho de pilha, né? Então esses dois meios são de comunicação. O telefone, eu posso me comunicar diretamente com uma pessoa, enquanto o rádio, eu posso receber informações, notícias, né? Então, muito bem, vamos continuar. Na atividade 2, é uma resposta pessoal. Cada um faz do jeito que achar melhor, pelo que entendeu. No caso, é para desenhar um meio de comunicação, que você costuma utilizar em casa. Qual o meio de comunicação que você usa em casa? Aí você desenha aí, ok? Nesse espaço. Na questão, na atividade 3, você vai escrever uma pequena mensagem para alguém especial para você, certo? Que é especial para você. Não esqueça de colocar a peça ou o endereço de e-mail dessa pessoa, para ele escrever ele aqui, ó. E acrescente o assunto, tá bom? Continuando. Na atividade 4, nós temos o quê? Nós temos uma cruzadinha, onde você vai escrever o que representa cada figura dessa, certo? No caso, nós temos o quê? Nós temos a carta, nós temos o telefone, e aqui embaixo nós temos o jornal. Muito fácil, não é isso, turma? Continuando. Nós entramos agora em um novo assunto, certo? Esse novo assunto é uma continuação do que a gente está estudando já, mas é um assunto novo também. No caso, nós temos aqui o Facebook, né? Todo mundo já sabe o que é o Facebook, turma. Eu acho que a maioria sabe. O Facebook é uma rede social, né? Tem várias redes sociais, mas o Facebook é muito conhecida, muito famosa. E é um local onde as pessoas criam perfis, né? Criam páginas na internet com fotos, né? Listas de interesse, o que é que a pessoa gosta. E assim por diante. Troca mensagens também. Ela é uma rede social muito famosa. E serve para isso, para você postar fotos, né? Comentar fotos de amigos seus, né? E também trocar mensagens diretamente com seus amigos. Temos também, né? Os sites de pesquisa. Que o mais famoso é qual? O Google, né? Nós podemos pesquisar na internet através desse site aqui. Google. Tem esses outros também, que até aparecem aqui no livro. Achei, cadê? E tem vários e vários outros. Mas o mais famoso, né? O mais conhecido atualmente é o Google. Certo? Então, é uma ferramenta de pesquisa que nós utilizamos para pesquisar sobre uma figura que precisamos, um trabalho, né? Uma imagem de alguma coisa, um vídeo. Então, podemos utilizar o Google. Certo? É uma ferramenta muito utilizada hoje em dia. E aí, nós temos também, né? Locais onde existem notícias. Nós temos aqui, ó. O R7, olha. É o canal, né? O site do canal R7, onde tem notícias, né? Do que a gente está passando na TV. Nós temos o Globo.com. Nós temos o UOL. Entre outros, vários. Então, na internet, ela tem muitas opções. Tanto de pesquisa, como também portais de notícias online, né? Onde, às vezes, o papai ou a mamãe fazem alguma pesquisa, né? Dá uma olhada numa notícia que está sendo divulgada. Então, eles podem acessar por aqui, ó. Certo? E essa outra parte aqui, a que vocês gostam mais, né? Com certeza. Que são os jogos online, né? Existe vários e vários e vários sites de jogos online, né? E um dos mais famosos atualmente é o Minecraft, né? Minecraft é um site muito famoso, né? E nele, eu sei que você pode jogar, né? Com várias pessoas de vários países diferentes, né? Como se a pessoa estivesse bem pertinho aí de você. Não é isso? É bem legal. O tio também já jogou Minecraft. É bem legal. Vou continuar aqui. Agora nós temos uma atividade do livro, certo? Da página 66. Onde aqui, nessa primeira questão, né? Você vai procurar, certo? O nome aqui. Não sei como é que a gente chama o Facebook, né? Como é? Ou então, como é que a gente chama o local onde a gente conversa com outras pessoas? Aí você diz aqui, ó. Procura aqui essa palavra. Aí na atividade do livro nós temos, pinte abaixo o nome da rede social mais famosa, mais conhecida e utilizada nos dias atuais. Quais das duas são? Aí você vai responder. Na atividade da página 68, né? Você vai ir no portal de notícias, né? Que o Bill está acessando. Você vai ajudar ele a elaborar, certo? Um Game Space War. E deixar essa matéria ainda mais completa, tá? Já usa sua criatividade. Peça uma ajuda ao papai e à mamãe. Para quê? Para ler esse texto, tá? E a partir desse texto, você criar um lindo desenho aqui embaixo, tá bom? Continuando. Nós temos também mais essa atividadezinha aí. E você vai pintar de amarelo apenas os portais de notícia online. E em seguida, localize e circule cada um de seus nomes no caça-palavras. Quais desses são os portais de notícia? Qualquer coisa, peça uma ajuda ao seu papai ou à sua mamãe. E depois de achar os portais de notícia, você vai procurar o nome deles aqui, tá bom? No caça-palavras. Então, uma boa atividade a todos e uma ótima semana, turminha. Um grande abraço do tio e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.